Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma super dica, gente? A dica de hoje é fácil, é linda, tá? E dá para aproveitar bastante, dá para você explorar bem no acabamento, tá? É essa flor na fita número 9. Depois eu vou fazê-la na fita número 5 para vocês. O vídeo já já está carregando aí, tá? Mas, hoje nós vamos aprender a fita número 9. Eu fiz nesse turbante, que ficou maravilhoso. O link, tá? Desse passo a passo aqui, você vai encontrar na descrição do vídeo. Gente, é super fácil de fazer. Se você ainda não assistiu, vai lá conferir que você vai amar. Ó, coloquei essa daqui, que eu fiz com a fita de gurgurão, da número 9. Fiz na fita jeans também, que eu amo fazer esse acabamento no marrom. Acho que fica super elegante. Fiz com a fita jeans, mesma medida, todo o processo, só o acabamento final que muda. Fiz no arquinho, colocando duas, com aquela fita de lançamento. E fiz com uma só, tá? Eu vou até fazer uma coleção para a próxima estação, nas cores amarelo, rosa, branco. Tanto no arco, quanto na meia de seda, tá? Slim. E vou fazer no biquinho de pato. Dá também para adaptar na xuxinha. Só muda o acabamento final. O processo é o mesmo. E fiz essa daqui na meia de slim, que eu acho uma fofura, gente. Olha, muita delicadeza. Então, vamos embora para o passo a passo, porque é rápido, fácil e lindo. Aqui eu vou estar usando dois pedacinhos de feltro. Vou colocar o rosa, porque eu não tenho hoje aqui, tá? O da cor da fita, que eu vou estar usando. Mas como essa tiarinha aqui vai ficar para a Helena... É isso mesmo, gente. Vai ficar para a Helena. Então, tá valendo, ó. Mas aí vocês usam o feltro neutro, tá? Aqui é o de 3 centímetros. Você pode também fazer com a moeda de um real. Eu uso dois pedacinhos, tá? A meia slim. Um chatum. Ou você pode colocar outra coisinha, outro trabalhinho. Chuva de pérola. Aquilo que você desejar. Eu gosto desse daqui, porque tem bastante aqui. E estou aproveitando para usar. Nós vamos usar aqui, ó. Fita de gurgurão, tá? Vou passar a medida para vocês. 9 centímetros, gente. Serão 9 pedaços de 9 centímetros, tá? É 9, 9. 6 para baixo e 3 para a camada de cima. 6 para a camada de baixo e 3 para a camada de cima, tá? Não tem mistério para fazer. É super fácil. Vamos começar? Mas antes de começar, deixa o seu joinha, tá? Deixa o seu like, porque isso é muito importante para o canal. E ativa o sininho, porque você não vai ficar por fora, de fora, de nenhuma dica maravilhosa que está vindo aí. Ó, vou pegar aqui a agulha e linha. Já vou dando a primeira dica. Eu pego um espaço aqui e dou um nó. Olha lá. Tá vendo? Porque nós vamos amarrar no final. Então, ó. Vou pegar a fita e vou fazer essa dobra. Vou botar um alfinete para vocês terem visão. Vou dobrar no meio. Só para botar um alfinete para vocês terem... O alfinete está aqui. Então, ó. Eu vou pegar essa ponta, vou jogar para cima. Então, para cá. Tá vendo? E vou fazer para cá. Ah, Lili, você fez muito rápido. Então, ó. Vamos centralizar. O alfinete está sempre para cima, tá? Segura o alfinete para cima. Então, eu pego essa ponta para jogar para a parte do alfinete. Fiz essa casinha aqui. Agora, eu quero essa ponta aqui. Então, eu pego essa casinha, faço isso daqui. Sempre certinho, tá? Vou segurar, pegar a agulha. Então, vai, ó. Um, dois, três, quatro. Viu? Vamos deixar a agulha aqui. E eu vou fazer agora o outro lado. Deixa eu puxar logo, gente, ó. Então, ó. Agora, eu vou pegar essa ponta aqui. Vou jogar para cá. Fazer o mesmo processo ali, ó. Eu não marco aqui, nem aperto, não. Tá vendo? Ó, tá certinho, não tá? Agora, eu pego essa pontinha e jogo para cá. Então, vou fazer isso aqui, ó. Ó, lá. Ficou dessa forma aqui. Eu pego a agulha e passo aqui por trás do alfinete, dando dois pontinhos. Um, dois. Tiro o alfinete. Agora, eu dou mais quatro pontinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok. Vou puxar. Ah lá. A primeira já está pronta. Que é isso aqui, tá? Essa aqui é a parte de baixo. Nós vamos agora para o segundo. Vou dobrar novamente. Vou botar um alfinete, gente. Só para marcar o meio aqui. Tem nada a ver a marcação. É só para te dar um campo de visão melhor. Eu pego essa parte da fita, que está o alfinete, tá? Aqui, ó. Eu jogo essa ponta para cá. Ela sempre fica reta, essa parte aqui. Então, eu pego a pontinha, vou para a posição do alfinete, para o lado do alfinete. Prontinho. Sempre retinho. Agora, eu pego essa pontinha aqui, dobro para cá. Vou pegar a agulha e vou fazer o mesmo processo, ó. Um, dois, vai ser sempre isso. Três, quatro. Quatro pontinhos aqui no meio. Agora, eu vou pegar a mesma coisa. Pego a ponta. Essa parte aqui, a gente nunca dobra, tá? Então, ó. Trago aqui. Vou segurar e vou trazer essa ponta aqui. Vou passar dois pontinhos aqui na parte do alfinete. Puxo a agulha. E agora, dou mais quatro aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Puxo, tá? Ali, ó. Olha lá. Já tá ficando, tá? E vou fazer o último agora. Que é a camada de cima com vocês. Vou dobrar novamente. Colocar um alfinete para vocês terem campo de visão. Então, ó. Pego o biquinho, jogo para cá. Vem para cá. Sempre na mesma posição. Quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro. Falei para vocês que era super fácil de fazer, tá? Ó, são dez pontos no total a flor. Agora, pego aqui, ó. Trago a pontinha aqui. E dobro. Para cá. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Tirar o alfinete. O alfinete eu só coloquei para facilitar, tá? Agora, eu vou fechar. Tá vendo aquele nozinho ali? Parou ali. Então, eu vou puxar bem. E vamos dar um nozinho. Então, deixa eu empurrar bem aqui. Vou dar um nozinho. Dois nozinhos. Um, dois, três. Ó lá. Vou cortar. Então, ó. Bora cortar a linha. E vamos trabalhar a tela ali, ó. Olha que lindo que ela fica. A camada de cima já está pronta, gente. É isso aqui mesmo. Você pode deixar ela desse jeitinho ou você pode deixá-la mais abertinha, tá? Agora, nós vamos para a camada de baixo, que eu vou seguir fazendo o mesmo processo. Prontinho, meninas. Aqui, eu estou na última parte, tá? Então, ó. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis. Aí, vou dobrar novamente. Vou fazer, ó. Um, dois, três, quatro. Tá? Vou puxar. Colocar todas elas. Nessa posição aqui, que é essa parte para baixo, tá? Vou esticar bem aqui para fechar, ó. Puxando. Vamos lá. Vamos fechando. Fechei. Aí, vou dar um nozinho aqui, ó. Então, ó. Dei um nó. Tá? Aí, vou dar outro nozinho. E o terceiro, tá? Aí, eu pego aqui, corto, alinho. E vamos dar uma arrumada. Você pode deixar esticadinho, gente. Como também, pode deixar com essa voltinha. Eu amo com essa voltinha, tá? Amo. Então, ó. Aqui. Ali. Faço essa arrumação aqui desse biquinho. E já está pronta. Agora, nós vamos colocar uma sobre a outra. E acabou. Olha lá. Então, vamos lá. Vou passar cola quente. Aqui. Ó. Cola quente. Vou colocar um feltro. Dessa forma aqui. Agora, eu passo cola quente. Aqui nessa borda. E vou colocar a outra. Ó. Só que eu dou essa voltinha aqui. Eu vou apertar. Tá? Bem centralizando. Olha lá. Aqui. Eu vou passar. Cola quente. Eu vou colocar a meia. E de ninho. Esse acabamento aqui. Você pode fazer no arquinho. No biquinho de pato. Na xuxinha. Você sempre vai usar o feltro. Para fazer o acabamento. Tá? Na xuxinha. Você vai fazer aqueles dois cortezinhos. No arquinho também. Aí, no arquinho. Eu uso o feltro. Um pouquinho maior. Tá? Que aí. É o que eu uso de três e meio. Então, ó. Vou colocar a cola quente. E o outro pedacinho. De feltro. Para fazer o acabamento. Deixa eu tirar esse fiapo. E aqui eu coloco a etiqueta. Cadê a caixinha da etiqueta? Então, ó. Vou dar aquela apertada. Olha que lindo que fica. E vou colocar agora o chatum. Eu aplico com a cola quente. Ó. Eu termino de preencher. E coloco. Porque eu uso aquele bastão e a pistola. Então, fica dessa forma aqui, ó. Olha que coisa linda que fica, gente. Fica perfeito, né? Ô, meu Deus. Imagina isso aqui na cabeça da Helena. E de todas as outras meninas. Vou estar vindo, fazendo, tá? Uma coleção com todas as cores. Tanto no arco, quanto na meia de seda. Porque a próxima estação, gente, é a primavera. E eu preciso de peça já inspirada nela, né? Então, ó. Tá aqui mais uma super dica. Espero que vocês tenham gostado. E li sugestão de preço. Depende, gente. Depende da fita que você for usar. Até a fita de gurgurão lisa, cetim. Aqui eu tô trabalhando com a Sandy. Então, ó. Essa tiarinha aqui, pra mim, tá? Meu ponto de vista. Dezoito reais, tá? Tá um ótimo preço. Eu vendo a dezoito reais. Só que eu vou montar kits. E tem diferença também da fita jeans. O acabamento que você vai estar colocando aqui. E também o acabamento onde você vai estar. Se é na tiara, no arco, na meia de seda. Mas, em média, dezoito reais. Então, um excelente preço na média. Não quer dizer que você tenha que vender. Você vai colocar o teu custo. É mais ou menos. Você pode colocar mais e as meninas que tiverem condições achar, colocar menos. Fica a teu critério. E a mensagem que eu deixo pra você hoje. Você quer ficar triste? Fique. Você tá cansado? Canse. Você quer chorar? Chore. Você tá hoje querendo jogar tudo pro alto? Jogue. Mas amanhã, você acorde renovada. Acreditando. Sonhando. Todos nós somos seres humanos. E tem dias que a gente cansa. Tem dias que a gente quer chorar. Nem todo dia é dia. Mas o que você não pode fazer é, nesses dias, querer fazer todos os dias. Desse dia, você querer tomar decisões importantes na sua vida. Esse dia é pra você extravasar, pra você colocar pra fora, pra você estourar, falar, desabafar. Sim, chorar, faz o que você quiser nesse dia, mas não tome decisões. No outro dia, você acorde renovada. Não deixe de sonhar pelos dias tristes. Não deixe de acreditar pelos dias tristes. Não deixe de ser feliz pelos dias tristes. De jeito nenhum. A vida foi feita de sonhos. E você precisa sonhar pra Deus realizar. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.